David, nós queríamos prestar uma homenagem Música romântica, música triste Isso, isso Pessoal que é emocionado Pessoal que é emocionado que você é música triste Vamos fazer uma homenagem muito linda para esse homem de Deus E a gente queria que já aparecesse a primeira imagem Vamos lá, soltamos a primeira imagem Olha ali Que coisa A primeira aqui do lado esquerdo Não tinha cabelo então e não tenho cabelo hoje Gente, que bucezinha, fofo, olha aquilo Com seus pais O David, criança, coloque essa outra foto Pastor Noel Olha lá Fala um pouquinho dessa foto aí, David Fala um pouquinho dessa foto aí Fala um pouquinho dessa foto? Eu nem lembro de como vou Meu pai e minha mãe Aonde vocês estavam ali? Que país, cara? Eu não sei, eu era de Portugal, alguma coisa assim No Brasil, outra foto Não, não era Brasil não A gente estava fora, não era Brasil não Porque você nasceu na Irlanda Mas realmente eu nasci na Irlanda Em Belfast Mas depois eu saí de lá bem cedo Morei na Inglaterra, Portugal, Brasil Aquela época ali Aquela época ali realmente não lembro não Tem tempo, meu amigo Tem tempo Vamos ver a próxima Olha a terceira foto Ei, cabelo Olha só É, o que é que eu quero? Olha a surrinha do Pedro de lá Que beleza David Quillan David Quillan Cresceu num lar cristão na Irlanda Mesmo assim Só teve um encontro real com Jesus Aos 19 anos de idade Escolheu o Brasil como lar E nessas terras Começou o trabalho de evangelização Como é que foi esse encontro com Deus Aos 19 anos? Foi na Irlanda Foi assim um momento marcante A gente saiu do Brasil Meu pai teve alguns Alguns, não foi um Foi ataques cardíacos Aí nós voltamos para a Irlanda Melhor, para a Inglaterra Ficamos um ano no país de Gales E de lá nós fomos para a Irlanda E ali num culto da Adonep Depois da gente tocar Um pastor que estava lá ministrando Um americano Ele começou a ministrar na minha vida Apontou na minha face o dedo E falou Deus tem muito mais para você do que você imagina Você precisa de uma experiência sobrenatural com Cristo O fato de você ser filho de pastor Não quer dizer absolutamente nada Você precisa de Jesus E começou a ministrar, ministrar E as lágrimas foram rolando assim na frente De amigos meus Onde eu achava que isso jamais aconteceria E ali começou uma mudança Eu creio que marcante na minha vida Deus usou meus pais Usou várias outras experiências Um roqueiro americano Chamado Larry Norman Não sei se você chegou a conhecer Não é o Larry Larry É, 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 é Larryinho Coloca outra foto, por favor Temos aqui uma foto agora muito interessante Porque é o David Roqueiro É Rolling Stones Esse é o David Roqueiro Como é que foi essa fase aí, meu amigo? Você lembra? Você por lá que não lembra Você lembra Quem fez isso, pelo amor de Deus? Quem é o culpado? Mickey Jagger Isso foi em Taiwan A gente Eu morei um ano em Taiwan Era professor de inglês E a gente Usava então O inglês como uma arma de evangelismo E aí Aquele cabelo era seu? Ah, era Aquele cabelo Não, não Era do palhado chupetinho Eu achei muito legal Eu achei também Mas tive que devolver depois Não, não era meu não Aí a gente usava o inglês como arma de evangelismo E o pessoal abria espaço pra gente E pras praças Fazer apresentações E eu sempre tive rock na veia Sempre amei do rock Pop rock Então Um cabelinho a mais Pra poder nas praças Quanto tempo durou essa banda? Estilo Essa banda aí? É Então foi o tempo que eu fiquei em Taiwan Foi mais ou menos um ano Que eu fiquei ali Comendo comida chinesa Vamos pra próxima foto então É uma paixão do David agora Olha aí Vamos ver, cadê? Voar Como é que é isso? Você gosta de voar? É paixão E é interessante isso aí Eu abri mão de ser piloto Pra dar vivendo a vida que eu vivo hoje Mas o interessante Dessa imagem aí É porque o piloto A gente se conheceu Evangelico Ele falou assim Quer dar uma volta no avião? Eu falei Quero, legal Aí a gente tava lá no ar E de repente Ele falou assim Cara Eu sou um adorador Vamos adorar? Eu falei Amém, vamos adorar Aí ele virou pra mim E falou assim Então assim Pega o manche aqui E começa a pilotar o avião E eu nunca tinha pilotado um avião Aí ele falou Começa a pilotar o avião É fácil Não preocupa não É fácil Pega aqui E aí segue ali mais ou menos Mantém aquela altitude Não sei o que Começa aí e tal Aí eu, legal Eu tô ali, né Meio que tremendo E ele virou pra mim assim Pô, mandou Canta a essência da adoração pra gente Canta Amém, né? Estou voltando A essência da adoração Espero voltar à terra também E quando eu olho pro lado Ele tá com os olhos fechados Olhos fechados A gente tá lá na altura Eu pilotando o avião Nunca tinha pilotado Ele adorando a Deus Com as lágrimas Correndo aqui Abra os olhos do meu coração É, foi mais ou menos por aí Não é possível, viu? Era Foi uma loucura esse dia Foi uma loucura Vamos pra próxima foto então Essa aí É demais, olha É o casamento A carinha mais de levada É, tava feliz Como é que você conheceu a Bebel? Meu amigo Olha, eu vou te falar Foi na igreja Foi na igreja Na Casa da Benção Lá em Brasília Ela fazia parte do Ministério de Louvor Eu estava vindo de Cuiabá pra Brasília Pra morar E ela fazia parte do Ministério de Louvor E quando eu a vi cantando ali Eu fiquei encantado Meu coração foi tomado Quase 20 anos de casados É, apaixonados Vivendo uma vida maravilhosa Na presença de Deus Com filhos incríveis Que Deveriam estar por aqui Em algum lugar É Bom, agora nós temos um vídeo Pra você, meu querido É mesmo? É Vamos ver o vídeo Oi amor Ih Assistir ao dia que eu mais queria estar Do teu lado aí hoje Esse dia tão especial Que o pessoal tá Preparou aí Sua homenagem Tão linda pra você É Quero Nesse momento Relembra-lo De todas as dificuldades Que nós tivemos Tantas lutas Tantas pessoas Que desacreditaram No nosso trabalho Está aí Hoje você tem esse Sucesso todo Conhecido na nação E fora da nação É Sei que tem A questão da bênção Do Senhor Isso tudo Porque se ele não Fizesse nada Diz isso Teria acontecido Mas É lógico Que também tem Muito trabalho Então Eu quero te dizer Que Pra mim Foi um privilégio É um privilégio Estar do teu lado E foi um privilégio Os anos todos Que eu trabalhei Com você E o que mais Me motivou É o carinho Que você sempre teve Pra que as pessoas Que acompanhavam O teu ministério Isso sempre foi A coisa que me tocou Me impactou Porque eu sempre vi O amor Esse amor No teu coração Por cada um Quando Se eu vi Inclusive Testemunhos Que você estava Ministrando De madrugada De madrugada E pondo as mãos Sob muitos jovens E coisas Deseitivas Também Quero te dizer Que eu creio Que o novo ciclo Do teu ministério Está iniciando Agora Com esse novo trabalho Trabalho que foi preparado Com tanto amor Tanto carinho Tanta dedicação Muitas e muitas Horas e dias Longe da família E investindo nisso Eu tenho certeza Que Deus vai honrar Grandemente Todo o esforço Todo o teu empenho Todo o teu amor Para com isso Queria que eu te amo Deus te abençoe Muito bem Legal Dedéu Dedéu Linda Dedéu Mais que esposa Parceira Amiga Para todas as horas Nossa Demais Está louco Ela No início do ministério Quando a gente começou Eu nunca fui Dado esse lado administrativo Sempre foi uma coisa Mais dela O meu lugar É Adorando a Deus Onde o Senhor Abre as oportunidades Para a gente E a gente começou A gravar CDs Então E ela começou A ir Por livrarias Afora Ela colocava Duas, três caixinhas Na mochila E ia pelas livrarias Aqui de Belo Horizonte E dava E o pessoal Ouvia os CDs E os CDs Aquelas canções normais Com 15 minutos 20 minutos De duração Sabe O pessoal geralmente Acostumado com 3, 4 A gente lançou com 15, 20 Aí o pessoal Ouvia o CD Olhava para ela E dizia É legal Os músicos são bons O cantor Mais ou menos Deixa os CDs Aí Volta daqui um mês Mas não vai vender não Começamos o ministério Assim O pessoal olhando para a gente E dizendo Olhando para ela E dizendo Não vai vender não Aí daí um mês Ela voltava E descobria Que os 30 CDs Ou 25 Uma caixinha Que ela tinha deixado Tinham vendido Aí o cara olhava para ela E dizia É uns malucos Passaram por aí E acharam legal Os CDs E compraram Deixa mais uma caixinha Mas os malucos Que tinham na cidade Já compraram Então você não vai vender mais não E foi assim Que a gente começou O ministério E ela sabe Cada vez Uma vez por mês Com três caixinhas Na mochila Pegando ônibus Indo nas livarias Para o Belo Horizonte E falando Ah esse aqui é meu marido Eu acredito no ministério dele Acredito no que Deus tem feito Na vida dele E assim começou O nosso ministério Aqui em Belo Horizonte Tem mais um vídeo aí né meu querido Tem mais um vídeo aqui De outras pessoas Que o David conquistou Nós devíamos ter Uns 11 12 anos Lá na cidade de Itabirito No interior de Minas Gerais Quando nós subimos Uma das montanhas E de lá nós rodamos Uma pedra morra abaixo E essa pedra Ela atravessou a rodovia E quase atingiu o carro O motorista parou o carro E desceu E começou a correr atrás da gente E Davi Na época eu chamava Davi Naquela época ele ainda tinha cabelo Tinha uma sardazinha na cara Cabeludinho Hoje ele é David Ficou famoso Virou cantor Hoje todo mundo chama ele de David Mas na época Eu chamava de Davi E Davi caiu E bateu o ombro no chão E começou a gritar Ai 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 Quebrei meu braço Quebrei meu braço E eu disse Corre cara Corre Porque o cara Tá vindo atrás da gente E eu levantei O David E nós começamos a correr Quando paramos Estávamos tremendo Igual o Vara Verde Foi muita adrenalina Meu amigo Foram momentos inesquecíveis Da nossa infância Dos momentos que nós vivemos ali no interior E assim Momentos que jamais vamos esquecer Hoje Apesar da distância Estamos assim Separados Mas você continua sendo Davi Meu irmão Meu amigo E assim Desejo pra você Nessa sua nova etapa de vida Muito sucesso Que Deus continue te abençoando Até mais Gente que legal Muito bem Te entregando aí Emocionante Me entregando Me entregando É Quando pequeno a gente fez muita bagunça Eu e ele e Marcílio A gente morou numa cidade aqui perto Chamada Itabirito Onde meu pai foi pastor E começou uma igreja E a gente ia pro culto Tocava Tinha uma banda Ele também participava Tinha uma banda E depois que o culto terminava A gente voltava pelos morros da cidade Aterrorizando todo mundo Tocando campainha Correndo Quebrando lâmpada Eu nem acredito que eu estou falando isso Meu Deus Passa a régua Passa a régua Passa a régua Eu também quero confessar um pecado a você Eu fiz uma brincadeira no início do programa aqui Falando que a Globo morra de inveja Mas tem uma coisa que a Globo às vezes tem Que a gente não tem Que é condições De viajar tão longe Pra pegar depoimentos A gente queria muito ter pego depoimentos De seus pais Eles estão muito longe Não teve jeito A gente até falou pro telefone Desculpa a nossa incompetência De gravar Não conseguimos fazer o vídeo De gravar Uma mensagem com seus pais É na Irlanda Não é na Irlanda que eles vivem? Não, não Eles moram em Itaipava Grande Petrópolis no Rio de Janeiro Não Eu não sei da vida de seus pais Isso porque é grande amigo meu Entendeu? É um amigão meu Amigão Eu falo com a Alexia Pois é Mas eles estão na Irlanda Tudo bem Eles Sabem do programa E pela internet Eles podem estar assistindo Então chega aqui velho Grava aqui pro David Uma mensagem pra eles agora Que os seus pais falaram Da dificuldade Da distância Do sofrimento Longe da neta Longe de você A importância dos seus pais Pra você velho A gente não pode gravar Uma mensagem deles pra você Mas a gente queria que você Mandasse a mensagem pra eles Agora Agora pode ser? Chique no último Pai, mãe Vocês sabem que Vocês são referenciais pra mim Eu amo vocês de coração É Não vale chorar Eles vão se emocionar lá velho Peraí São 50 anos de casado Aqui, faz o seguinte David Para com isso Fala aqui, ó O que você acha? O que você acha? O que você acha? Já engasgou Cuenta, coração Uau